Tem que ter coragem pra pôr a cabeça nessa bola aí, hein? Éder ganhou. Por baixo faz o passe. Pedro Éder bateu! Gol! Da CBF! Éder Lima na insistência em ganhar a bola. Soltou no Pedro Rei que devolveu. Festa gaúcha em Marechal Cândido Rondon. Olha aí como valeu a briga do Éder. E o Pedro devolveu. Que bolão, hein? Éder bateu na saída do goleiro Obino. Não pôde fazer nada. Olha a cavadinha na medida. Bola de primeira bola na rede. Marechal zero a CBF. Um, Paulinho. Foi o Richard ali, né? Que acabou dando assistência. Uma assistência boa porque impede, né? O corte da equipe do Marechal quando você tira essa bola do chão. Mas o que você falou, Napoleão. Valeu a briga e a insistência do Éder Lima ali com o Biro.